Pega outra lá, pega outra lá! O show não vai dar nada! Mostra o meu irmão, caralho! Vai, Miranda! Calma, Miranda! Aqui tem sequência, viu, véi? Aqui tem sequência, viu, véi? Partilha, Miranda! Pega a outra! Pega a outra! Vai, doideira! Vai, doideira! Essa aí não quer, mano! Vai, doideira! Vai, doideira! Vai! Vai, doideira! Agora! Vai, doideira! Vai, doideira! Não falha, não! Apaia a doideira! Masca a doideira! Ei! Tchau, tchau, tchau!